A situação da BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas é alvo de constantes questionamentos. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, declarou que o DENIT tem deixado muito a desejar em relação à manutenção da avenida Ranufo Marques Leal. Aproveitando a audiência pública para se debater a questão da duplicação da BR-262, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, aproveitou a oportunidade e a presença do engenheiro do DENIT para reclamar da situação da avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. Há manutenção da rodovia nesse trecho de responsabilidade do DENIT. Então, engenheiro Marinho, eu lhe peço, encarecidamente, que olhe. Nós temos uma ciclovia naquela Ranufo Marques Leal, cheia de buraco, vergonhosa, que talvez as pessoas não tenham coragem de dizer. Nós não podemos simplesmente falarmos da BR-262 no seu trecho. Eu tenho que falar, aproveitar essa oportunidade para Três Lagoas ouvir, para os nossos internautas ouvirem o que Três Lagoas sofre. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, por sua vez, rebateu as declarações do prefeito e diz que isso não procede. E não é verdade. A gente não tem uma renovação, uma restauração daquele pavimento há anos, né? Porque ela está dentro do projeto da restauração da rodovia BR-262, que vai do quilômetro 4 aqui da SESP até Água Clara, né? Aliás, até o Mutum, até depois de Água Clara lá. E todas as partes do projeto de revitalização da BR-262 estão dentro desse contrato. Esse contrato foi rescindido ano passado e aí todo mundo sabe que a gente teve dificuldades nos governos passados, acho que devido à pandemia, alguma coisa, a gente acabou ficando muito descalçado de recursos. Então, a gente faz os reparos, faz as limpezas, né? E não tinha uma restauração. As pessoas vêm serviço quando vem a restauração, o recapeamento ou a construção de uma capa de asfalto, né? Mas aquele serviço localizado, aquele reparo, aquela situação que você deixa boa de trafegabilidade, ninguém vê realmente. E o prefeito sabe disso, né? Mas ele, não sei ali, um evento que não deveria, do meu ponto de vista, né, político, mas ele aproveitou essa ocasião para fazer esse trabalho também. As obras de melhoria na Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, só devem ser executadas após a empreiteira retomar as obras no trecho de Três Lagoas, a Água Clara. Inclusive, eu fiz um trabalho muito grande para manter isso dentro do contrato de restauração, porque como a gente está construindo o contorno rodoviário, a gente, teoricamente, não teria mais problema de mexer no flávio real. Não, mas a gente, como vinha prometendo isso, e esse trabalho foi começado antes da viabilidade do contorno, a gente vai manter os projetos que são feitos, o alargamento do antigo contorninho ali, né, que passa lá no real ali, né, vamos fazer o alargamento, o desacostamento, a ranufa, a renovação de todo o pavimento e a criação das drenagens. Nós estamos recontratando a parte remanescente das obras de restauração. Esse processo licitatório já está em andamento e, provavelmente, ainda nesse ano, é que a gente tem que terminar primeiro o pedacinho até a água clara. Isso é prioridade máxima, né? Assim que terminar ali, o pessoal já volta para cá. Eu acredito que no início do ano que vem já está trabalhando dentro da ranufa.